Uma vez eu estava no seminário para mulheres e no seminário eu comentei isso, quantas de vocês será capaz de fazer, de dar uma chave de braço e quebrar, na hora da defesa, uma pessoa, eu sou capaz, eu olhei nos olhos dela, realmente, tem um olho de tigre mesmo, aquele olho de sangue que é capaz de fazer, mas os outros, sabe, se encolheram, você sabe que aquele projeto, não é um projeto, hoje é uma realidade, o Silvio com o, meu Deus, o branco que me deu de repente, o Helder, o projeto de GPCI, aquele projeto é exatamente o processo evolutivo da cabeça do Silvio, porque ele foi treinado, na época em que ele foi treinado, que nós morávamos na barra e não tinha quase nada, tinha meia dúzia de condomínios, eu criei um sistema de treinamento para ele e os outros jovens, ele, Marcelo e outros jovens, que é um trabalho de condicionamento permanente, depois eu te relato isso aí porque é interessante, mas é apropriado para aquele momento, para aquele ambiente e para aquele grupo de pessoas, quer dizer, ele foi condicionado a ter determinado tipo de comportamento de reação, quer dizer, o GPCI para ele foi uma lavagem cerebral, quer dizer, eu não posso mais fazer aquilo, então eu tenho que ter uma atitude preventiva e de observação, de comportamento diferenciado, porque nós estamos na atualidade, o nível de risco é elevadíssimo para qualquer confronto, então a última coisa que hoje se recomenda em um treinamento de autodefesa é o confronto fixo, físico, então você diz assim, bom, então para que eu vou fazer autodefesa? Não, você está fazendo porque isso te condiciona a ter confiança nas suas atitudes de prevenção, você sabe que você pode responder se necessário for, agora se você não sabe que pode responder, então você terá receios de levar adiante a sua atitude preventiva. Inclusive, mestre, desculpe interromper, mas ter a noção do que é a realidade, porque eu lembro, até você falou também no seminário, aquilo que algumas coisas ficam marcadas, você fala assim, você sabe o que é quebrar o braço de uma pessoa? Já passou por isso? Então assim, quando a gente começa a entender esse negócio, a gente entender um pouco melhor a realidade, isso faz com que essa informação ajude na hora de tomar decisões. Quando eu não sei, eu estou entrando no mundo desconhecido. Exatamente. Onde é que eu vou? Exatamente. É como eu vejo, por exemplo, eu vi hoje por acaso na internet um seminário de, eu não sei, não vou entrar nos detalhes porque também não interessa, mas um sujeito vai dar um seminário de uso de faca curva. A pergunta que eu faço é o seguinte, quem é que vai estar presente? Estando presente, a pessoa que está presente, a pergunta principal, você é capaz de usar uma faca e cortar um pescoço de alguém? Você sabe o que é cortar um pescoço? Você sabe o que é você espetar uma faca no corpo de alguém? Você já teve essa sensação? Uma vez eu vi, eu não sei aonde também, porque eu sou um pesquisador, então eu mexo em tudo, dizendo que é como você matar um animal. Não é. Não é. E depois o seguinte, se você tiver sentimento, você nem matar animal, você vai matar. Eu matei animais, porque, sabe, de uma época em que eu tinha, o meu sentimento era favorável a isso. Sabe, você pegar um, sabe, matar uma galinha, eu matei um leitão e matei um carneiro. Não matei, eu fiz para alimentação. Mas o fato é o seguinte, nunca mais eu faria aquilo. Bem, então, não adianta você querer associar o fato de você ser capaz de cortar o pescoço de uma galinha e cortar o pescoço de uma pessoa. Não há nada mais pavoroso, porque eu vi, ainda jovem, na rua, quando no Rio de Janeiro se brigava de navalha, eu vi um cheio de cortar o pescoço do outro a 10 metros de mim. Caramba. É uma das coisas mais pavorosas que eu vi. E o outro eu vi, ali na lagoa tinha uma favela. Essa favela depois acabou, mas eu estava passando por essa favela e eu vi um cheio de passar na navalha no bucho do outro, na barriga do outro. Uma das coisas mais horrendas que você vê. Então, a pergunta que você faz é o seguinte, você vai fazer um curso para utilização de arma branca? A primeira pergunta que você faz é assim, você é capaz de usar? Em que condições você usará e para que você usará? Assim como eu fiz no seminário. Se você fizer autodefesa, na hora que você pega um braço de alguém, você não vai dizer que, olha, a próxima vez eu quebro. Porque você vai largar e ele vai te executar. Então, você tem que quebrar. Sabe? É brutal dizer isso, mas é a realidade. Você usa até um termo, desossar. Desossar, exatamente. Mas desossar é porque todas as técnicas de finalização articulares, elas são na articulação. Então, não tem que quebrar. Você desossa, você desarticula. Mas você desarticular é mais traumático de ver do que quebrar. Sabe? O quebrar, muitas vezes, é um osso que quebra e você não tem nem percepção. A não ser que haja uma quebra, uma fratura exposta, essa coisa toda. Mas a articulação é desossar, quer dizer, o braço cheio virar ao contrário. Então, esses aspectos têm que ser levados à conta quando você passa conhecimentos. Uma vez eu estava no seminário, para mulheres, e no seminário eu comentei isso. Quantas de vocês será capaz de fazer, de dar uma chave de braço e quebrar? Na hora da defesa. Uma pessoa mesmo, eu sou capaz. Eu olhei nos olhos dela, realmente, tem um olho de tigre mesmo, aquele olho de sangue que é capaz de fazer. Mas os outros, sabe, se encolheram. Isso eu fiz experiências no Brasil, no exterior, em vários lugares, e todas as reações são quase sempre as mesmas. Porque as pessoas, na hora em que você leva para o realismo, as pessoas já entram em choque. Então, que tipo de treinamento você precisa ter para que você possa fazer com que uma pessoa esteja preparada para a ação? Sim. Então, veja bem. Dentro, inclusive, da personalidade da pessoa, que é um pouco o que você está falando, né? E talvez, voltando lá para o Hélio, quando as aulas eram individuais, você entendia o que o aluno, de repente, precisava. Exatamente. Exatamente. E aí você conduzir o aluno para aquele aspecto. Mas quando você está trabalhando num grupo de pessoas, tem um diferencial. Quantas pessoas ali estarão assimilando aquilo adequadamente e poderão transformar aquilo num instrumento de autoconfiança? Veja bem, eu estou referindo ao instrumento de autoconfiança, não é para uso. Agora, se necessário for usar, você terá que saber fazer bem feito para que não deixe evidências. Sabe, aí você tem simulações, tem uma série de coisas. Sim. André, vem cá. Uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quanto tempo é necessário para uma pessoa normal praticar para que ele esteja devidamente condicionado, ter uma resposta a tempo e ter uma conclusão competente? Qual é a frequência desse treinamento? Quando eu falava na Academia Grês dos anos 50, nós que éramos instrutores, o que acontecia era que a gente treinava o dia inteiro. Então, o nosso condicionamento, sobre todos os aspectos, era fantástico. Sim. Então, a nossa resposta era ótima. Sim. Agora, o aluno, você não pode esperar isso do aluno. Sinto que vem três vezes por semana na sua academia, faz um treinamento individual, é uma coisa. Mas o treinamento coletivo, ele não vai estar com o preparo necessário para poder fazer uso daquilo com a consistência e a competência necessária. Então, é preciso entender que é o seguinte, quando você treina a autodefesa, é preciso que haja frequência para que haja compreensão e adaptação da sua capacidade de executar aquilo e com um trabalho muito próximo da realidade. Então, se você simula um soco, por exemplo, para que a pessoa faça a defesa, essa simulação tem que ter alguma autenticidade. Uma das coisas que se fazia na Academia Grês na época era aquele soco voador de mão aberta, porque se passasse, o máximo que podia acontecer era um tapa. Um tapão na cara. Mas, ainda que os professores eram treinados para evitar que a mão passasse, mas, de qualquer maneira, se passasse, evitaria. Mas isso era muito próximo da realidade. Então, não adianta você enfeitar e transformar aquilo em uma coisa lúdica, porque não é. Não é. Autodefesa é enfrentar a realidade com o realismo. Outro dia eu estava em um seminário e uma pessoa me perguntou que diferença existe entre realidade e realismo. Realidade é o fato de você saber que ali naquela esquina existe risco, porque existe uma certa frequência que não é adequada. Realismo é viver lá. É estar lá, ter vivido lá ou ter participado de alguma coisa lá. Esse é realismo. Então, você está dentro do ambiente com a intensidade, com todos os dissabores e eventuais ocorrências. Então, a realidade é aquilo que todos nós sabemos que existe. Sim. A informação está aí para que todos nós saibamos que existem fatores de realidade que são terríveis. Agora, o realismo é outra coisa completamente diferente. Então, a técnica, quando você ensina a técnica, as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo de aprendizado. E aí entra justamente o aspecto do comportamento, da atitude, da presença, para que você possa evitar de estar lá. Sim, exatamente. E evitar é mais difícil do que fazer. Isso. Total. Total. Vou dar um soco. O soco é um negócio espontâneo. Ele pode sair em um momento de raiva e tudo mais. Evitar dar o soco no momento... Exatamente. Isso que é muito difícil. Como é que você segura? É isso aí. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma